E aí, censuradas! Hoje eu trouxe pra vocês algumas dicas de inscritas aqui no canal com o tema Séries com Lésbicas. Vocês têm dado dicas muito legais, eu tô adorando, eu descobri muita coisa nova por causa de vocês, então podem continuar. E, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os 4 vídeos que a gente tem por semana, tá bom? Então, vamos pro vídeo! A primeira série de hoje é uma indicação da Luciana Ricardo e se chama El Ministerio del Tiempo. É um seriado espanhol de ficção científica que foi ao ar de 2015 a 2017, teve 3 temporadas e foi a grande revelação da TV pública do país. Na série, os protagonistas são 3 agentes secretos de épocas diferentes no tempo e trabalham juntos pra tentar proteger o passado do país contra invasores que querem viajar no tempo pra mudar a história. Ó, que coisa louca! Porque quando as pessoas descobrem que tem esse gap de viagem no tempo, elas ficam loucas, né? Tipo, querem saber o futuro, querem mudar as coisas do passado, mudar a história delas, decisões que elas tomaram. Só que assim, a gente sabe que tem muitas coisas no mundo que poderiam melhorar, mas a gente tem que se ligar no efeito borboleta, né? Que é aquela coisa de se você muda uma coisa ali, todo o resto vai ser alterado. Então, né, pra não dar uma merda maior, criou-se esse Ministério do Tempo, que são as pessoas que protegem, né, a história como ela é. O interessante é que todos os agentes que o Ministério contrata são pessoas que fogem da expectativa do seu tempo. Por exemplo, tem a personagem lésbica, que é a Irene Girón, e ela, assim, não é que ela ser lésbica é diferente, é porque ela era lésbica na época de 1930, o que era uma coisa totalmente visionária. A equipe principal é formada por Alonso, que é um cavaleiro medieval leal ao seu rei, Amélia, que foi uma das primeiras universitárias da sua época, e Julian, que é um vermelho nos dias atuais. Só que, o mais legal é que na primeira missão deles, a Amélia, que é a única mulher colocada como líder. E aí a gente vai ver como é que um cavaleiro medieval, que tinha uns valores totalmente diferentes, vai lidar com isso, né, como ter uma mulher como sua superiora. Mas o mais interessante da série é que, à medida que a gente estiver assistindo e viajando com eles, nas diferentes épocas e tempos, a gente vai aprendendo de forma lúdica sobre os marcos históricos da Espanha. E também a gente vê muito sobre as celebridades históricas de cada época. Apesar disso, ela é uma série bem leve pra você assistir quando quiser relaxar. O grande ícone lésbico da série, como eu já falei antes, é a Irene, que é uma mulher moderna, independente, e com muita personalidade. Ela é apaixonada pelos anos 80, é a época preferida dela, e ela não perde a chance, gente, de paquearar as mulheres e se relacionar com as mulheres de várias épocas. Então, a gente vai ver vários interesses amorosos da Irene, mas, assim, a vida dela não foi sempre dessa forma. Por ela ter nascido em uma época em que as mulheres não tinham voz nenhuma, ela foi forçada a se casar com um cara que acabou internando ela pra meio que curar essa homossexualidade. Mas a realidade dela muda quando ela é recrutada pra comandar uma patrulha no tempo de 2015. E acaba virando a cabeça de recursos humanos do Ministério. Atualmente, vocês podem assistir a série na Netflix e foi revelado que a Fox tem um interesse aí em fazer uma adaptação da série. Então, vamos torcer pra rolar mais, né? Ah, mas também dá pra assistir online no link que eu vou colocar aqui na descrição. A próxima indicação é da Gabi Soares e se chama The Good Wife. Ela é uma série dramática de tribunal que foi ao ar entre 2009 e 2016, tem sete temporadas, e também dá pra ser vista na Netflix. Então, você vai ter episódio pra assistir até ano que vem, né? Fora isso, o serial já recebeu vários prêmios e teve até um remake lá na Coreia do Sul. A série é centrada na vida de Alicia, cujo marido Peter é preso depois de um escândalo envolvendo corrupção e sexo com prostitutas. Então, depois de 13 anos sendo dona de casa, ficando o dia inteiro cuidando dos filhos do marido, ela vai ter que voltar ao mercado de trabalho procurando uma vaga, né? Com a sua formação de advogada. Pra poder pagar as contas de casa, manter os filhos, porque todo o dinheiro do marido dela, ó, sumiu, não existe mais, tá preso, então vai ser bem complicado pra ela. Então, deixando de lado a traição e humilhação do seu marido, ela recomeça a vida num prestigioso escritório de um amigo de faculdade. E claro que todo mundo tá super curioso pra ver como a Alicia vai se sair nos tribunais depois de 13 anos longe deles. E pra piorar a situação, ela tá competindo pela vaga, tipo, ela não conseguiu realmente a vaga pra sempre, fixa. Ela está competindo com um cara que é recém-formado em Harvard e é super competitivo. Então vai ser uma disputa bem acirrada. Mas pela primeira vez em anos, a Alicia vai deixar de lado esse rótulo de boa esposa e tomar conta do seu próprio destino, se tornando uma mulher muito poderosa no seu trabalho. A série foi parcialmente inspirada em vários escândalos de prostituição envolvendo políticos dos Estados Unidos, como John Edwards, Elliot Spitzer e Bill Clinton. O relacionamento lésbico que vai chamar atenção se passa entre Kalinda, que é uma investigadora do Rona do escritório de advocacia, que nunca tá procurando intimidades, mas tá sempre rodeada de relacionamentos problemáticos. E Lana, uma agente lésbica do FBI que tenta seduzir a Kalinda desde o primeiro momento. Porém, o relacionamento das duas, apesar de durar várias temporadas, nunca vai se transformar em nada sério. O romance vai ter direito a um triângulo amoroso e é uma cena bem quente entre Lana e Kalinda que foi surpreendente pra TV aberta. E não para por aí! A série tem um spin-off chamado The Good Fight que também tem personagens lésbicas. A principal se chama Maya Rindle e ela é interpretada por uma atriz que fez Game of Thrones. O bom é que ela já começa a série estando em um relacionamento sério com uma advogada, que é a Amy, com quem ela mora junto. A Maya é assumida e enfrenta ataques de homofobia desde a prisão do seu pai. The Good Fight é um drama de tribunal e político que começa um ano depois dos eventos de The Good Wife. A série tem muitas intrigas, romances, várias cenas dentro dos tribunais e também várias discussões sobre preconceito em suas mais diversas formas. E outro ponto interessante é que a série tem um foco muito grande nas mulheres. Bom, essas foram as dicas das inscritas. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, me segue nos dois Instagrams que estão aqui na tela e também se inscreve no meu outro canal que se chama Vick Pequeniatrix, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí tchau. Tchau.